Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca, Coelho Dilbar versus Eduardo Pernambuquinho, semifinal do super torneio de jogo de bolinho de quinta-feira aqui de Votorantim. Na melhor de cinco, quem faz três, vitórias primeiro, será o finalista contra o Luciano de João Pessoa. Vamos lá! Os pataos foram tão boa, o senhor deixou o primeiro jogador de pescar. Não tem um monte aqui que pagou a trinca. Os lugares podem pagar o trinca. Onde que você pode falar? Eu só quero minha inscrição É séria, pessoal Eu só quero minha inscrição Vocês vão levar Vocês vão levar não é só inscrição não, é tudo Primeira partida em andamento, vamos lá Quem passava a enfrentar o Luciano De João Pessoa Na final do torneio de bolinho de quinta-feira aqui em Votorantins 0x0, Coelho de Ubar Versus Eduardo Pernambuquinho Direito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Coelho. Coelho versus Eduardo Pernambuquinho, quem faz três vitórias, primeiro na melhor de cinco, avança para a final, vai enfrentar o Luciano de João Pessoa na final do torneio de bolinho. E eles estão se respeitando muito, é um escora daqui, um escora dali. Olha a tacada do Pernambuquinho, quase deu branca no meio. Como? Ele foi com ele e o bar dele, o pico lá, o pico, não sei o que. Não, pode até parar. Eu e o meu bar dele, 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 o meu bar dele. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso é um menino aí, não dá de pico. Vai, vai, vai. Obrigado. E a primeira partida, ainda em andamento, Coelho vs Pernambuquinho. Quem passar na melhor de cinco vai enfrentar o Luciano de João Pessoa na final. E Paula Aquino de Curitiba acaba de chegar no salão. Está frio, Paula Aquino. Obrigado. 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 A bola ali do Pernambuquinho Olha a tacada que deu Coelho 1 a 0 Eduardo Pernambuquinho O Macaulay Kalkin da sinuquinha Brasileira Ali do outro lado também está meu amigo Vagnão de Araraquara Também acompanhando Esse grande clássico Da sinuquinha brasileira Coelho de Ubar Versus Eduardo Pernambuquinho Quem faz 3 vitórias Primeira avança para a final Do super torneio de bolinho Aqui de Votorantim Luciano de João Pessoa já está na final A mira do Pernambuquinho está muito letal Pessoal Olha só Olha só Branca De Coelho 2 a 0 Eduardo Pernambuquinho Quem passar Vai para a final Wow Wow Não, não, não. Não, não, não. É Nambuquinho a um passo de fechar o jogo em cima do Coelho. Não, não, não. Olha o que ele fez. Meu Deus do céu. 3x0, Pernambuquinho para cima do Coelho. Vai para a final contra o Luciano. Pernambuquinho. Macaulical, que 3x0. Agora vamos para a final. Tamo junto. Fala, calma, meu chegado. Olha os pacotes. Vamos que vamos.